pessoal beleza nesse vídeo vou estar fazendo o unboxing avaliação e a instalação e no finalzinho do vídeo vou estar colocando algumas amostras referente à gravação da câmera ok então é 70 mai dash cam pro plus plus então vocês podem ver o modelo que é a 500 s ele grava na resolução máxima de 2.7 k ele vem com a câmera você consegue utilizar pelo aplicativo vem com gps e também suporta a câmera dupla ou seja tanto a câmera frontal quanto a traseira mas eu peguei a versão que só vem com a câmera frontal ok quanto eu paguei eu comprei aqui pela amazon dos estados unidos né a média de preço dele está em torno de 70 dólares né mas eles fizeram uma promoção que eu acabei pagando 50 dólares ok 50 dólares mais as taxas aí vocês podem ver aí o manual eo adesivo pra você pra você colar no vidro então ele é um adesivo assim é pra ser utilizado na instalação o manual de usuário é uma câmera eu acredito que é uma câmera boa abaixo dos 100 dólares no meu caso paguei 50 dólares então em torno de 50 dólares eu acredito que é uma boa câmera no brasil ele vai estar em torno de uns que 450 a 500 500 reais ok dependendo da versão que você pega porque você pega com câmera dupla e você vai ter que pagar talvez uns 550 mas isso depende muito você também consegue comprar pelo site do aliexpress talvez por uns 400 ou 450 reais mas pelo valor também você tem risco de ser taxado pelos correios ou o produto demora muito a chegar né então vocês podem ver o produto a partir de cima é alimentação a do meio é a câmera a traseira ea da direita é onde você colocou o micro sd o bom dessa câmera que ele já vem com o gps o gps então é uma função assim bem legal e aqui vocês podem ver que já acompanhar alguns kits extras então tem o carregador o cabo e tem um acessório que auxilia na hora de você fazer a instalação para você esconder os cabos nas frestas do carro né então ele já vem com esse plástico pra auxiliar né pra você esconder o o cabo e aqui o carrega o o cabo de energia pra você ligar com o aparelho é micro usb não é ele ainda não utiliza o usb mas acredito que ainda ainda usam bastante esse micro usb ok então o cabo assim é bem comprido né então fica bem a o comprimento ele é adequado para você fazer a instalação e aqui o suporte pra você colar atrás da da câmera ok esse aqui é pra você incluir é a alimentação pra você colocar na tomada 12 volts ou no acendedor de cigarros mas no meu caso que eu já fiz a a instalação né do da tomada usb carregador usb né no meu corolla qualquer coisa eu vou deixar os vídeos aí no card então pra mim assim não precisei instalar isso aí é que vocês podem ver a câmera aí é só você fazer aqui o encaixe e descer o aparelho então assim é bem firme aí pra tirar é você fazer o caminho inverso ele fica assim dessa forma e aí para tirar essa você empurrar para baixo ok o bom dessa câmera que ele é bem com sensor da sony que é e mx 335 então é um sensor bom eu comparei entre a versão light que é e vem com sensor e mx 307 eu vi que essa câmera bem melhor do que a versão light e eu fiz a comparação com o 800 que é uma versão superior que grava 4k eu não vi assim tanta diferença então é acredito que no melhor esse é a câmera que tem o melhor custo benefício e de quebra também comprei se é micro sd da samsung eu paguei em torno de 14 dólares ok então ele já vem assim nas especificações corretas pra pra essa câmera lembrando que esta câmera aqui que é o modelo a 500 s ele suporta no máximo 128 gigabytes e aqui eu vou tá demonstrando com uma power bank outra dica pra vocês se vocês não comprarem aquele cabo né pra ligar no fusível do veicular pra que ele fique disponível o 24 horas uma das formas é você utilizar o power bank né então qualquer coisa fica essa dica ok então agora eu vou tá mostrando todas as funções a o botão mais da esquerda você clica então você ativa o áudio ou você desativa o áudio então apertando de novo ele desativa a gravação do áudio o segundo botão é o gravação de emergência geralmente ele também ativa quando ele detecta o sensor de gravidade ele detecta possível colisão né então se você dá uma chacoalhada um pouco mais forte ele habilita isso automaticamente essa terceira função é pra você ver os os vídeos armazenados então é meio que um um player então você consegue ver você consegue ver os vídeos ok então você consegue ver a pasta da câmera frontal ou da traseira mas no meu caso não tem a traseira e o quarto é as configurações né então esse aqui é a sensibilidade né pra vídeo de emergência então você pode colocar alto ou baixo eu coloquei no alto né parking surveillance que é modo de estacionamento ele não tá disponível porque você tem que comprar um cabo especial que é conectado na bateria e no fusível time lapse também ele demanda um cabo especial então ele não funciona ok duração você pode fazer o arquivo em um minuto dois minutos eu coloquei o de três minutos tipo de armazenamento alta ou baixa compressão eu coloco como alta compressão e aquele tem três resolução aqui vai minha crítica que ele não é 16 por 9 é 4 por 3 então isso assim eu não gostei muito né então é uma crítica que eu faço referente essa câmera e frete eu coloco no ntsc que é o padrão utilizado aqui nos estados unidos ou talvez no brasil w10 é sempre bom você estar ativando que melhora a qualidade da imagem e esse aqui a partir do do gps né então você pode colocar a latitude essas coisas e se você quer quilômetros por hora ou milhas por hora eu coloquei milhas por hora pois é o padrão utilizado aqui nos estados unidos mas se não quiser você pode colocar quilômetros por hora e você pode tirar ou ou remover o logo do saber animais né 70 mais então eu tirei pois eu vou utilizar os vídeos também para parar também no alguns vídeos que eu vou colocar no youtube né wifi para você ativar o hotspot para você fazer a transferência e conectar via aplicativo do celular e para você ativa para você poder fazer a transferência dos arquivos ou ou esse aqui é é para você fazer a gravar ou não o áudio o eidas é uma função tipo um assistente né que falar colisão alerta de colisão o alerta de tipo de faixa eu achei assim bem bem inútil achei irritante eu desativei screensaver você pode colocar sempre ligado ou para que a a tela ele desligue e sozinho né então você pode deixar sempre ligado ou no meu caso eu coloquei como desliga após um minuto volume do speaker eu coloquei no médio o alto off é quando tipo você deixa no modo sabe aquele cabo em que deixa a limitação do da bateria do carro então para não quem para não fazer isso você pode deixar a câmera ele desligar automaticamente ou deixar totalmente ligado no meu caso deixei totalmente ligado pois eu utilizo a o acendedor de cigarro né então isso não interfere muito para mim pois quando eu eu viro a chave a câmera ele já desliga automaticamente então eu deixo sempre ao som ok a outra parte aqui de baixo é a parte de para você setar o horário então eu vou colocar assim no padrão utilizado aqui no estados unidos o idioma se pode colocar inglês português eu coloquei inglês e o formato da data eu coloquei mês de ano pois é o formato utilizado aqui nos estados unidos porque esse aqui é ele vai estar visando toda vez que passa uma certo um certo o período né eu coloquei eu desativei isso aqui pra também não ficar toda hora mexendo o saco ea parte de baixo é a gravação contínua duas três ou quatro horas e a parte de alerta alerta cada 15 minutos ou não eu desativei isso aí também a partir para você formatar o cartão de memória bom então se você vê que tem algum arquivo que comprometa você você pode utilizar essa boa esse botão para formatar né então tem as cores vermelho azul e verde vermelho é quando ele não está gravando azul quando ele está em processamento e verde quando ele está gravando ok e é isso aqui é o cuirar pode para você poder baixar o aplicativo esse para você atualizar o firmware e e em algumas funções da câmera ok então essas são as funções principais então ele não vem com alimentação com bateria ok e tinha uma umas versões antigas que ele vinha com uma pequena bateria de 500 miliamperes né mas essa versão ele não vem então ele depende 100% da alimentação do carro ou você também pode driblar usando uma uma power bank né então vamos porque você vai num shopping né e você não tem aquele cabo especial que conecta diretamente a bateria ou fusível então o que que você faz você pega uma power bank você conecta então acredito que se você tem uma power bank de no mínimo 10 mil miliamperes acho que ele grava pelo menos um umas quatro horas tranquilamente eu acho né e o botão de baixo ele desliga se você deixa ele pressionado ele desliga beleza 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 agora eu vou estar mostrando para vocês a partir da instalação da câmera então aqui o adesivo vou estar colocando aqui no no vidro do carro e no finalzinho eu vou estar colocando algumas amostras do vídeo da gravação do vídeo em diferentes condições de de tempo então de de manhã de tarde no sol forte de noite tempo nublado tempo chuvoso então vocês podem ter um pouco a noção de como é a gravação né eu posso falar que a gravação as placas ele consegue ler bem quando o carro está parado em movimento e vi que ele não pega muito bem ok então essa talvez seja uma deficiência mas a qualidade dos vídeos eu posso falar que é muito bom né a gravação do áudio é razoável não é bom mas também não é ruim eu acredito que assim a gravação do som assim é razoável ok e aqui eu já fiz aqui a colagem eu vou tirar essa película e já colar direto no no vidro do carro então eu não achei necessário comprar também a versão com câmera traseira porque a câmera traseira e vi que a qualidade assim não é muito boa né então eu não achei assim tão necessário e fora que eu comprei na a essa câmera também para fazer o registro como se fosse uma dashcam mas também para para colocar né subir os vídeos também no no youtube né das das minhas viagens e aqui eu já tinha esse tomada carregador usb então vou aproveitar ele para fazer aqui a gravação então ele ficou mais ou menos dessa forma e né exterior vocês podem ver a câmera desse jeito e quando eu tô dirigindo eu tenho mais ou menos essa visão da câmera a câmera ele fica assim bem escondido atrás do vidro eu só consigo ver a cor do LED então pela pela cor do LED eu consigo saber se está gravando ou não pois se é vermelho é porque tem ele não tá gravando e tem algum problema se é azul ele tem processamento e verde é quando ele tá gravando então através disso eu consigo saber vocês podem ver o sol ele tá batendo tão forte que não dá para ver assim direito né mas ele tava gravando eu coloquei o cabo aqui eu escondi na parte de cima coloquei assim nessa coluna desci pela pela borracha das portas passei embaixo do porta luvas e o cabo ele veio aqui né mas eu não ele não consegue ele não tem um buraco para encaixar esse lado então depois eu vou colocar comprar aqueles adesivos de cabo para dar 3M e colar nesse lugar ok então aí tinha a opção né de você colocar com o acendedor de cigarro automada 12 volts mas como eu quero deixar esteticamente bonito né o interior do painel então eu vou usar esse carregador né USB que eu instalei e deixa assim esteticamente bem bem bonito então você vira a chave ele fica vermelho porque ele tá ligando o aparelho aí depois que ele ligou ele já começa a gravar então em torno de uns 3 4 segundos ele já começa a gravar então ele já fica no verde então já quer dizer que ele já tá fazendo a gravação então já mostra a sua velocidade a posição do GPS o horário a data e agora vocês podem ver a amostra algumas amostras de manhã então gente posso falar que a qualidade assim do vídeo é muito bom né aqui vocês podem ver a você vocês podem falar mas o vídeo aqui que você está mostrando aqui é 16 por 9 não não é porque eu ampliei e eu peguei somente a parte de baixo da do vídeo mas na verdade a gravação é 4 por 3 tem tem uma parte de cima que ainda não aparece aqui para vocês tá eu tive que fazer uma edição mas é para vocês ficarem sabendo que a gravação em todas as três opções de resolução é 4 por 3 ok então aqui vocês podem ver outra parte que eu coloquei é para ver tipo se você consegue enxergar a placa mas assim quando fica muito longe ele não consegue captar muito bem as as câmeras as placas e aqui vocês podem ver então o carro ao lado assim se você pausar dá pra dá pra ver a a placa ok então a qualidade posso falar que é muito bom então vai me ajudar bastante né para postar também os vídeos no youtube é um outro uma outra visão mostrando também algumas placas de de veículo e o bom é que ele também ele vem com a função de ficar gravando continuamente então ele não tem o risco de encher o sd card e aí vocês podem ver o vídeo pela manhã já já vou mostrar a partir da tarde né com o sol forte batendo vocês podem ver que a qualidade continua boa aí vocês podem ver a posição do gps a ele mostra também a velocidade do veículo e aqui a qualidade com o sol forte então ele consegue ler a placa quando o veículo está estático mas em movimento ele tem um pouco mais de dificuldade para poder registrar e aqui o outro exemplo no sol da tarde ele consegue ler a placa quando assim está bem na sua frente mas vocês podem ver algumas placas assim nas laterais ele não consegue ver muito bem entendeu? quando tiver em movimento é bem pior e aqui eu vou estar entrando assim no estacionamento né no Home Depot aí né que a pessoa também vai bastante então Home Depot é o local onde vende ferramentas né ou coisas para você reformar a casa então então estacionamento então eu vou estar mostrando assim como é que fica a qualidade das imagens dentro de um estacionamento no finalzinho eu vou estar colocando o vídeo noturno ok no meio eu vou estar colocando também vídeo assim em dia de chuva então ele fica dessa dessa forma então gente posso falar que a qualidade das gravações é boa e posso falar que se você pegar uma promoção boa da Amazon que no meu caso foi nos Estados Unidos por 50 dólares eu posso falar que é uma câmera sim boa ok assim ótimo custo benefício tem outras marcas que o pessoal fala que é um tal de Viofo Viofo também é uma das marcas assim bem conhecidas mas você vai pagar pelo menos no mínimo 100 dólares câmeras da Viofo eu eu ainda prefiro assim da 70m que é da Xiaomi né e aqui no tempo um pouco mais fechado tempo nublado em estrada então vocês podem ver se ele capta bem ou não a câmera as placas então eu posso ver que tem um pouco de deficiência em fazer a leitura a leitura das placas ok e já já vou vou estar mostrando agora em em chuva então vocês podem ver né o o limpador atuando em minha opinião referente se compra ou não aquele cabo para você conectar direto na bateria do carro né ou no na parte do fusível eu acho que assim eu achei um pouco complicado a instalação né você pode comprar uns outros kits né mas eu achei assim bem complicado né então eu não queria também comprometer com a ele com a elétrica do veículo eu fiquei com medo sinceramente falando então quando eu fosse no shopping eu vou estacionar de uma forma em que o veículo fique assim a câmera fique de frente né pro que vier e eu vou conectar na minha power bank ok então essa vai ser minha estratégia aí vocês podem ver assim como é que fica no tempo chuvoso aí depois vai ter assim no final da tarde e a gravação no escuro ou de noite então acho que é isso então acho que é isso esse vídeo assim deu um trabalhão bastante né pra eu poder fazer a edição dessas coisas então qualquer coisa gente dê aquele deixa aquele like porque me motiva a continuar a fazer a fazer esses vídeos né e compartilhe né e se inscreva no canal né pra prestar por dentro de próximos unboxing e review ah e minha avaliação é que eu recomendo sim o produto né e eu vou estar colocando também os links na descrição então é isso gente valeu e aí 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 Amém. 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 Amém.